Fala aí galera, o Ashleigh aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Infinity Saga X. Esse é um jogo novo grátis para os celulares e ele é um jogo de RPG tático com parte também de construção, né? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pouco da gameplay, como vocês conseguem novos personagens, fazer o upgrade nesses heróis aí. Enfim, vamos lá. Bom, estamos aqui com a minha base, olha só, bem pequenininha, tô bem no início do jogo, tá? A base não é tão fácil assim de vocês crescerem, tá? Pegamos o level 2 aqui na base, na estrutura principal, né? Para isso vocês tem que fazer o que? Evoluir, tem a opção aqui de evoluir. E aí ela tem aqui os requisitos necessários para vocês fazerem essa evolução. Então por exemplo, ela quer que eu tenha que ter uma oficina de éter, uma oficina de abse, artilharia dragão, suspiro flamejante, a mina terrestre flamejante e também a cerca, né? Então tudo isso vai ser necessário para eu conseguir upar a minha fortaleza do nível 2 para o nível 3, tá? E, bom, como vocês conseguem esses materiais para poder fazer essas construções é no próprio farmzinho. Então vocês construíram aqui algumas coisas, ó. Aqui em Beerus tem todas as estruturas, né? Temos as estruturas de farm e a de defesa, né? Que vai ser utilizada para atacar. E tem a de armadilhas também. Então tudo isso vocês vão gastar dinheiro. Primeiro vamos comprar aqui, ó, a de armadilha. Vamos colocar... Colocar aqui bem no cantinho, ó. Quando o cara chegar perto da minha já vai explodir, né? Vamos colocar logo duas de uma vez que eu tô com dinheiro pra caramba sobrando. Bom, vamos para Beerus aqui de novo. Vamos para a parte de centro de treinamento de soldados, né? E isso, pra fazer essas construções, vocês veem que é um cristal diferente além do ouro, né? Então, ó, centro de treinamento. É um cristal diferente. Esse cristal a gente consegue farmando. Vamos botar tudo junto aqui. Depois eu paro um tempinho melhor e organizo direitinho, né? Vamos lá. Fizemos aqui a estrutura de treinamento. Vamos botar aqui pra treinar. E nós temos uns soldados, né? Esses soldados aqui, esses personagens que a gente vai botar pra treinar, são justamente quem a gente consegue na campanha do jogo, onde vocês têm os seus heróis, que é diferente desses aqui. Então, deixa eu só botar aqui pra fazer. Gasta um pouquinho de farm, ó. Vamos botar... Cinco dela, beleza. Ela gasta dez, então tá baratinho ainda, né? Vou ver se tem outras construções antes, né? Pra não gastar tudo. Opa. Pra não gastar tudo aqui, né? Ó, dinheiro, oficina do Ether. Vamos botar, né? É farmzinho de recursos. Eu já tenho uma ali. Essa aqui, então, seria a segunda. Oficina de Aps, eu também já tenho uma. É bom deixar tudo juntinho, tudo organizado, tal. Eu tô colocando tudo perto do centro, mas é porque eu tô em vídeo, então não tô perdendo tanto tempo. Ó, cerquinha e artilharia do dragão. Vou colocar aqui uma de cada lado, pronto. Perfeito, tá? Então, vocês organizem aí da melhor forma que vocês fizerem, né? Aí vai ter as suas estratégias. E aí as defesas têm, que é o cercadinho que vocês vão poder botar. Eu vou colocar um cercadinho, porque eu acho que tem uma missão de colocar cercadinho. Vou colocar aqui, pronto. Ó, a gente já tem aqui, inclusive, a nossa... Que a gente acabou de treinar, né? Tá aqui pronta. Treinamento, vamos ver. Olha só. Ela tem algumas prontas já. Então, bem legal isso aqui. Ó, ela aqui guardada, né? Acho que tô fazendo treinamento. Vamos pra parte dos heróis, que são as almas, que aqui é chamado no jogo. São esses aqui, que a gente utiliza pra avançar no modo de RPG tático, né? Tudo lá muito divertido. Então, vamos lá. Bom, temos aqui a excursão, temos o santuário, temos várias coisinhas. Temos o arena, que eu acho que eu vou desbloquear aqui junto com vocês. Bom, galera, eu te peço antes da gente continuar avançando aqui, por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Ativar o sininho aí pra vocês não perderem nenhum vídeo lançamento de jogos como este aqui, que sempre tô trazendo aqui no canal. E também não se esqueçam aí de deixar o like no vídeo, que vocês ajudam demais. Então, vamos lá. Bom, olha aqui. Tá aqui. Minha equipe fica... São esses cinco heróis aqui em cima, tá? Na esquerda. E na direita são os inimigos que nós vamos enfrentar. São três levas de inimigos. E eles têm o clássico ali, né? Pedra, papel, tesoura, mas é elemental. Então, é água, terra, fogo e planta, tá? E, bom, vocês se posicionam da forma que vocês acharem mais interessante. Qual personagem aqui na frente ou atrás, tá? Tem personagem de suporte, de ataque, atirador. E tem pinóquio. Eu vi que tem um personagem de pinóquio aqui. Apareceu. Vamos lá. Bom, o combate como é que funciona, galera? Ele é automático, tá? Então, vocês não controlam nada. Mas vocês podem controlar quando o personagem utiliza as habilidades. Ou deixar tudo completamente no automático com a velocidade 2. Essa aqui é a velocidade 1, ó. Os personagens estão usando as habilidades automáticas. Eu deixei ali ativada. Mas vocês têm as opções de desativar. Vou desativar aqui. E aí eu uso quando eu quiser. As habilidades ficam aqui embaixo. Cada personagem tem duas habilidades, né? Diferentes, ó. Vou usar dessa personagem. E vou usar a segunda dela. E aí eu vou usar esse cara. E vou usar essa aqui também. Vou usar essa aqui. Entendeu? Então é bom deixar no automático. Que facilita bastante as coisas do que você ficar clicando. Porque as habilidades recarregam rápido. Os inimigos aparecem bem rápidos. Então, o jogo necessita que você seja um pouquinho rápido. Então deixa no automático pelo menos as habilidades. O 2x fica ao critério de vocês. Vou desativar aqui. Só para eles não gastarem habilidades com um único personagem, né? E aí o último chefão aí. Cachou três cabeças ali, né? Parece que não serve isso. Vamos lá, vamos lá. Continuar aqui. E galera, esse jogo lançou hoje no dia 8 de setembro. E ele pesa aí seus 1,7 GB. Quem tiver interesse de baixar, o jogo é grátis. O link dele está na descrição. Vamos conseguir. Beleza. Concluímos, né? Essa foi a 3 de 3. Show de bola. Winner. Conseguimos as recompensas. Inclusive, XP para os nossos heróis. Vocês vão precisar farmar. E aí tem uma dica que eu vou dar aqui para vocês agora. Que é o seguinte. Vamos clicar aqui em selecionar fase. E vocês prestem bem atenção, tá? Que, bom, conforme vocês forem avançando, vai ficando mais difícil, certo? E aí, para isso, vocês vão precisar que o seu personagem fique mais forte. Mas vocês não vão conseguir deixar esses seus heróis, esses personagens aqui, fortes o suficiente. Então vocês selecionam uma fase que vocês têm 3 estrelas. A maior que tiver. E aí tem aqui, ó. Repetição de batalha. E como é que funciona isso? Eles vão... Vai ficar fazendo o mesmo combate repetidas vezes. Gastando a sua energia, lógico. Mas vocês vão conseguir farmar e deixar o seu personagem mais forte. Então é importante vocês fazerem isso, pelo menos, algumas vezes aí. Para deixar o seu personagem mais poderoso, tá? Então eles vão estar lá. Sei lá. 10 combates seguidos. Então vocês podem colocar os 10 combates e ir fazer outra coisa. Que vai estar rolando o combate, né? E ele vai estar farmando. Ganhando mais XP para os seus heróis, tá? Agora aumentamos a velocidade de 2x para vocês verem como é que é. Toda a ação, toda a loucura. Os gráficos do jogo é bastante legal. Eu gosto bastante desse estilo de art aqui. Muito bonito. Os personagens, das habilidades, né? Esse 3Dzão aqui. Essa visão de cima que eu curto bastante também. E as habilidades estão bem bonitas, né? Então tá bem que era para ficar fechado. Eu tenho algum desses personagens só. Eu vou mostrar como vocês conseguem novos heróis, tá? Não se preocupem. É lá na parte do menu. E tem muita coisa para ser desbloqueada. O Arena, que eu falei para vocês. Tem as expedições que vocês enviam seus heróis para conseguir alguns recursos. Conseguimos aí, ó. Winner. Concluímos. E, bom. Show de bola. Rola um diálogo. O jogo tá em português, que é muito bom. Então dá para vocês entenderem referente ao jogo. Se vocês querem saber mais da história. Enfim, ó. A Arena foi liberada, beleza? Nós vamos ir lá agora, né? Porque nós vamos ir para o lobby principal. E eu vou mostrar como vocês conseguem novos desses heróis aqui. Que vão te ajudar na batalha para vocês avançarem. E também como vocês fazem o upgrade nele. Para ter que deixar forte. Além daquela dica que eu dei para vocês. Que é o de nível, né? Tem também outras formas. Bom. Aqui na direita embaixo nós temos o Summon. É onde vocês vão tentar a sorte. Aqui, atualmente, tem esse banner aqui, né? Da Cinderela. São 13 dias e 16 horas que restam. Então, é limitado. Tá? Vocês tem que aproveitar para gastar diamante. E tem a invocação premium. Que é quando vocês conseguem, né? Esse cardzinho aqui. E é completamente aleatório. Vamos gastar aqui, ó. 10 logo de uma vez. Vamos ver. Rola toda uma animação. Uma coisinha muito bonita. Olha só. Que legal. Vamos ver. Vamos ver. Uh. Não veio nada interessante, tá? Não veio nenhum roxo. Que é épico. Veio só personagens bem fraquinhos, ó. Muito ruim mesmo. E veio fragmentos de personagens, né? Não veio nem os personagens. Veio fragmentos de personagens. Ou seja. Esse Summon aqui que a gente acabou de fazer. Foi muito ruim. Muito ruim mesmo, tá? Mas eu já tinha feito uns 10 Summons antes. E aí eu tinha conseguido um personagem épico, né? De raridade alta. Que é esse aqui. O Frey. Muito bom. Ele tá me ajudando bastante. Ele já tá no level 19. Dá pra vocês fazerem o Pregrade. E bom. Aqui vocês equipam, né? Equipamentos nos personagens. Isso vai deixar eles mais fortes. Dá pra vocês fazerem o Pregrade nesses equipamentos. Então vem aqui em Fortalecimento. Vocês gastam esses cristais aqui. Essas pedras de fortalecimento. Então. Muito bom. Dá pra deixar eles. Além de vocês também conseguem subir o nível dele. Sem ser por combate, né? Então vocês gastam essas pedras. Pedras de crescimento. Pra aumentar o level dele. Mas. Essas pedras aqui gastam muito. E upa muito pouquinho, tá? Ó. Eu tenho só a 4 aqui. Que eu tinha gastado 20 e pouco. Ó. Agora eu posso deixá-lo no level 21. Vou usar aqui junto com vocês. Mas a dica é. Façam aquele sistema lá. Que eu mencionei. De botar o Atleta de repetição. Que eles vão ficar farmando XP pra caramba. Tanto que meus personagens estão no level 21. Porque eu fiz isso. Pelo menos uma única vez eu fiz. E já deu o suficiente. Lógico, galera. Todo combate. Tudo que vocês entrarem. Vai gastar energia. A energia vocês conseguem acompanhar aqui, ó. Em cima. Na direita, né? Eu tenho 175. Porque eu gastei 100 diamantes pra comprar 200 gemas. Aqui, ó. 200 energia. Isso facilita bastante, né? Pelo menos nesse início. O crescimento do seu jogo. Então, vocês vão ficar sem energia no início. E vocês vão ter que comprar, pelo menos uma vez. Esses 200 energia. Depois vocês esperam no tempo. A energia recarrega com o tempo naturalmente. Então, não se preocupem com isso, tá? Então. Bom. Deixa eu ver aqui se eu já fiz os equícitos completos aqui pra evolução. Não. Eu tenho suspiro do dragão. Eu não sei aonde tá isso, né? Vamos ver se tá por aqui. Ah, é o level 2, talvez, né? Então, eu tenho ele aqui. Vamos fazer a evolução. Tempo de... Ah, eu não tenho um cristalzinho. Que são 800 cristais pra aumentar, né? Vocês podem pegar suas estruturas, galera. E fazer o upgrade nelas mesmo, ó. Eu não consigo fazer. Porque necessita de energia, né? Precisa desses cristais. Justamente pra fazer a evolução. Então, é um ciclo, né? Que vocês vão estar aí presentes. Bom. Temos os eventos. Então, no jogo aí. Aproveitem os eventos. Tem alguns com tempo limitado. Então, vocês vão conseguir bastante recursos, ó. 25 daquele negócio de XP. Tem aqui de concluir fases. Me dá também diamantes. Então, aproveitem, galera. Esses diamantes aí. Esses eventos. Caramba, tem muito aqui. Calma aí. Deixa eu coletar tudo aqui. Pô. Toda vez que eu coleto, ele vai pra trás. 50. Não. Vou aproveitar, né? E aí, no finalzinho desse vídeo. Eu vou fazer o sumão lá. Pra ver se a gente consegue a Cinderela, né? No finalzinho. Tá? Ó. Inclusive, como eu fiz aqui o treinamento. Deixa... Eu tô... Vou juntar energia agora pra fazer melhorias na minha base, né? Então, não vou gastar fazendo treinamento agora. Não. Tá? Inclusive, galera. Quem fez pré-registro vai coletar essas recompensas aí. Show? Coletado. Beleza. Vamos lá. Vamos de uma play aqui novamente. Porque temos aqui os despachos, né? Que é o seguinte. Vocês vão enviar os seus personagens pras missões. E aí, eles vão voltar com as recompensas. Muito simples. Então, ó. Seleção pré-automático. Beleza. Eles vão dar isso aqui, ó. Recompensa básica. As de cima. E o bônus pode vir uma dessas de baixo. Então, a gente envia pras expedições, ó. Daqui a 15 minutos, eles vão retornar com minha recompensa. Muito simples. Vocês não tem que fazer mais nada depois disso. Temos aqui o templo do herói. Então, vocês vão enfrentar, né? Esses monstros gigantes aqui. E farmar recursos referentes a cada um dos monstros, tá? Então, isso é bem legal. Temos o arena. Então, o arena eu acabei de desbloquear junto com vocês. Vamos ver como é que é, né? Ó, aqui é o lugar de combinar almas, pedras. Então, vamos lá. Deixa eu preparar, né? Definei minha equipe. Minha equipe tá aqui, ó. Bem básica. É... A gente tem autodefinição. Vamos ver como é que funciona. É... Não gostei muito, não. Vamos deixar... Opa. Vamos colocar esse cara aqui. Beleza. Agora sim, eu gostei. Perfeito. Vamos preparar pra batalha. Vamos selecionar alguém que seja mais fraco do que a gente, né? Vocês têm que garantir pelo menos a vitória aí. Então, não vão enfrentar alguém com um level estrondosamente... Ó, eu tô com 82 mil de poder. O cara tá com 8 mil. Tá, vai ser muito fácil. Então... Ó, mas o combate é daquele estilo mesmo, né? Então, vocês enfrentam os jogadores. E é esse quem tá mais forte. Lógico, eu escolhi um cara fraco até demais, né? Mas... Garantir a vitória. E vamos ver o que a gente consegue com... Vencendo aqui no combate na arena, né? Que é o onlinezinho. Vocês vão estar enfrentando outros jogadores, ó. Subir o ponto ali. Beleza. Lobby, arena. Preparar pra... Pra... Pra batalha. Eita, quase um trabalhinho. Ó, o Jack aí. Épico. E muito legal que o jogo tá em português. Então, vocês vão lá nas configurações. O padrão vem em inglês, tá? Vão nas configurações. E mudam para o português, tá? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ó, vamos fazer mais um combate. Deixa eu pegar alguém aqui com um pouquinho... Com um level um pouquinho acima, assim. Ó, aqui não tá aparecendo ninguém. Eu posso renovar ali. Mas eu vou pegar esse cara que tem um personagem pelo menos no nível 10. Já vai dar um combate mais legal, né? Então, muito maneiro isso. Vocês poderem enfrentar outros jogadores. Dá pra adicionar os amigos também. Então, se vocês quiserem adicionar o pessoal aí. Vocês podem adicionar. Ó, vai ser bem de boa também, né? Bem tranquilão. Ó, derrotamos mais uma vez. Estamos subindo, né? O nosso rank de arena. Então, é importante vencer nesse jogo. E pra desbloquear novos modos, galera. Vocês têm que jogar o... Ó, lá vai abrir a arena. Vocês têm que jogar o modo... Aquele lá, né? A campanha principal. Avançando nos mundos. Pra poder conseguir desbloquear novos modos. Foi o que aconteceu comigo. Eu desbloqueei o arena aqui junto com vocês. Justamente porque eu avancei no modo história, tá? Então, tem que avançar lá. Pra poder... Ó, inclusive, vamos retornar pra cá. A excursão, né? Que é o principal. Aqui, ó. Tem o mapa mundi. Olha só. Tem o deserto. Eu já tô no terceiro local. Tô no vulcão. Toulos. Eu não sei se a pronúncia é assim, tá? Mas eu desbloqueei aqui. Então, ó. Olha aqui. Todos esses caminhos aqui que a gente vai percorrer. Pra concluir este local. E ir para um quarto mundo, tá? Então, muito legal. Então, galera. Este é o jogo. Link dele está na descrição. Novamente é grátis, tá? E antes da gente encerrar aqui. Eu te peço... Eu te agradeço, né? Muito obrigado pra você que acompanhou até o final. Vamos fazer o sumô da Cinderela ali. Vamos ver se a gente tem sorte, né? E aí eu vou conseguir demonstrar aqui pra vocês se vai valer a pena gastar os seus diamantes aqui na Cinderela. Ou espero em outro. Mas ela é um personagem épico, tá? Então... E tempo limitado. Vamos lá. Vamos gastar aqui. Vamos invocar. São 10 sumôs, né? Eu acho. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. 1.600 diamantes. Vai valer a pena. Por favor. Veio a Cinderela. Tá. Veio dois épicos. Não sei se uma delas é a Cinderela. Vamos abrir. Uh! Veio o Tetris. E veio o Pinóquio. Não! Não veio não! Caramba. Eu sempre confundo, galera. Não veio os personagens. Por quê? Veio fragmentos deles. Ou seja. Não valeu a pena. Eu não tenho esses personagens, tá? Não. Não tenho. Exato. A gente pode vir aqui na azar. Mas, ó. E ver. Cadê os meus personagens desbloqueados? Eu tive muito, muito azar. Mas a probabilidade de eu conseguir o Pinóquio novamente aumentou, né? Porque agora eu só preciso de oito fragmentos dele. Muito triste. Mas eu consegui, pelo menos aí, demonstrar pra vocês que, bom. Pra mim não valeu a pena. É sorte. É probabilidade. Vocês podem ter a sorte maior do que eu. Enfim. É isso. Te agradeço. Te peço aí, né? Pelos sumõezinhos ruins. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Ativem as notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo, né? Quando tem jogo novo, eu sempre tô trazendo aqui no canal. E também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo que vocês ajudam demais. De verdade, galera. Muito obrigado pra todos que ficaram até o final. Vou ficando por aqui. E fui!